Eu quero falar um pouco desse espectro do micropênis. Porque é uma coisa muito curiosa, e aí é legal estar com o especialista para perguntar disso. Como é que é o tratamento com alguém com micropênis? Porque deve ser uma questão psicológica e muito pesada. Sim. Então, micropênis, como eu falei, o ideal é você diagnosticar na infância. Tá. Porque aí se você diagnosticar na infância, você consegue até reverter. Boa. Se já é após a puberdade, principalmente na fase adulta, então fazer ele ter um comprimento normal, infelizmente a gente não consegue. Termos cirúrgicos, o que dá para fazer, é tirar, fazer uma cirurgia, que ela tira um pouco daquela gordura da pub, que tem logo acima do pênis, e isso dá uma sensação visual maior. E também alguns ligamentos que seguram o pênis, né, você corta ele, então o pênis fica mais móvel, então ele fica mais pendente, então ele também dá uma impressão visual de ser um pouco maior. Estou falando de ganhar uma percepção de 2 centímetros, 3 centímetros, o que? Para uma pessoa que tem uma percepção ali de 8, se mudar para 10, pô, já é legal. Uhum. Então, mas a gente não quer comer essa cirurgia para quem não tem micropênis. Tem muito cara que fala, eu posso fazer isso e tal, é considerado experimental para quem não tem micropênis, então não é uma cirurgia indicada assim, né. Em termos cirúrgicos e tal, objetivos, mecânicos, é basicamente isso. No adulto tem uma margem para trabalhar, mas é pouca, né, que é isso que eu comentei. Dá para injetar um pouco de gordura também ao redor, para o pênis ficar um pouquinho mais espesso, isso dá para fazer também. Mas é importante que essa pessoa receba todos os elementos para explorar a sexualidade dela de uma forma que não está centrada na penetração. Uhum. Não é impossível, mesmo com a penetração ter uma relação prazerosa, né, pode não ser uma coisa mais fácil, né. E de fato é importante, até porque assim, de novo, pensando numa relação heterossexual, a parte mais enervada da vagina, que é a parte, na parede anterior da vagina, onde tem até o ponto G e tal, ela fica no trecho inicial da vagina. Então, teoricamente, você consegue estimular uma área que é bastante enervada, que pode levar a sensações muito prazerosas. De novo, também para não parecer, porque tem cara que fala, ah, vagina não sei o quê. Essa é a parte mais enervada, mas também estimular outras áreas da vagina também traz outros prazeres, outras sensações, então também é falso falar assim, ah, só interessa os primeiros quatro centímetros da vagina. Mas o fato é que, assim, é muito enervado, então dá pra ter uma penetração legal, estimulando essa parte, mas é importante que uma pessoa que tem micropênis entenda e tenha os elementos pra não ter uma sexualidade centrada na penetração. e isso aumenta muito a chance dessa pessoa ter uma vida sexual feliz. E pega muito, deve pegar muito pro cara, né, ter micropênis, assim, deve ser uma coisa pesadíssima, assim. Sim, assim, acontece muito, mas o que a gente vê, às vezes, tem desfechos muito legais, é o cara encontrar uma pessoa que... Porque, assim, uma das grandes ansiedades do cara que tem micropênis é que cada vez que ele vai se relacionar com alguém, ele não sabe o que ele vai achar do outro lado. Tem gente que vai dar risada, tem gente que vai... Ou, sei lá, não gostar ou desqualificar, enfim, né. Então, assim, isso é uma das grandes ansiedades do cara com micropênis. Além da autoestima, essa dificuldade de saber o que esperar quando ele tá se relacionando com uma pessoa nova. Mas aí, muitas vezes, você tá acompanhando um cara com micropênis e você vê ele encontrar uma pessoa que gostou do jeito que ele é, que achou uma dinâmica legal de... ou da própria penetração, mas de tudo que não diz respeito à penetração no sexo oral, com a mão e tal, não sei o que lá, dê um match legal, pronto, acabou, né. Então, esse é um... uma situação muito... que a gente vê acontecer. Porque não é todo mundo que gosta de pênis grande também, tem essa, né. Só que as pessoas que falam jogam isso na internet e causam uma... uma sensação, né, em muitos homens de ficar com medo, de ficar com medo e tal. Mas a verdade é que o gosto tem de tudo, né. da mesma forma, muitas vezes, um cara com micropênis acha uma parceira, um parceiro que curte e aí acabou, e, né. E isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Dr. João Brunhara. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado e aproveita o nosso cupom MHM15 para tratamentos para a queda de cabelo, espinhas, disfunções sexuais na homens. Cupom MHM15 no link da descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. do... Tchau.